Você faz pela fé, e sabe então qual é o grande mote, o motor da minha vida? Fé que eu tenho no meu Senhor, sabe que nos move, é a fé em Deus, e eu não posso nunca deixar esse pilar, eu tenho sempre que me agarrar a essa estrutura, fé, que é o firme fundamento das coisas que eu espero, e a certeza absoluta, que eu vou receber aquilo que espero. O apóstolo Pedro disse que você enfrenta Satanás, pela fé, o diabo vosso adversário anda em derredor de vós, rugindo como leão, irmãos amados, às vezes quase que tu escuta o rugir do miserável, se apresentando em circunstâncias, em situações na vida, parece que a gente está escutando o rugir dele, você não vê-lo, mas você sabe que é ataque maligno, às vezes contra a nossa família, contra você, contra a sua saúde, contra os seus negócios, contra os teus projetos, contra a tua vida emocional, contra a tua vida afetiva, você vê o rugir deste miserável leão, como leão, procurando alguém que possa tragar, diz Pedro, mas você pode resistir firme na fé, diz o apóstolo, resista firme na fé, então eu posso estar seguro, na fé em Deus, Satanás, não poderá me vencer, eu não tenho força sozinho contra ele, mas a fé que eu tenho no Senhor, me dá graça, força e capacidade para ser triunfante e para vencer, esse é o primeiro pilar, o segundo pilar, é o pilar da palavra, o segundo fundamento é a palavra, olha só uma coisa, Romanos 10,17 diz assim, de sorte, que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir, a palavra de Deus, olha que o primeiro pilar, ele se fortalece, ele vem para mim, quando eu escuto a palavra, hoje vocês estão em uma igreja, que a palavra está sendo pregada, você sabe o que está acontecendo com você agora, você está fortalecendo a sua fé, você vai ter uma semana melhor, porque você ouviu a palavra, você vai vencer obstáculos, que você não venceria, se você não tivesse fé, fé dado pela palavra, então essa noite, olha, à medida que eu estou falando aqui agora, eu estou me fortalecendo na fé, e você está se fortalecendo por causa da palavra, por isso, leia a palavra, escute a palavra, bota um CD que tem a palavra, DVD que tem a palavra, escuta a palavra, lê a palavra, sabe aqueles versículos, coloque em algum lugar da casa, eu coloco alguns na casa, para mim memorizar, para mim ler, minha esposa, minhas filhas lerem a palavra, a fé vem pela ouvir a palavra, Hebreus capítulo 4 verso 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante, penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, vai lá no meio, juntas e medulas, sabe, vem no encontro, e é apta para discernir, os pensamentos, e intenções do coração, deixa eu dizer uma coisa para você, existe, coisas, subjetivas, internas em nós, que nem nós mesmos compreendemos, que o maior psicanalista, não compreende, o psiquiatra mais esperto, nada consegue, o psicólogo mais erudito, e mais capaz, não consegue chegar lá, sabe o que diz a palavra, o texto, que a palavra de Deus, ela é, ela penetra, nas intenções do coração, no interior da alma, vai lá e se emiscui, dentro do nosso espírito, no nosso pensar, para colocar tudo no lugar, aloca para cá isso direitinho, discerne aqui, arruma para ali, analisa para cá, a palavra de Deus, faz isso em nós, olha só uma coisa, quando você lê a palavra, que você escuta a palavra, você começa, a separar direitinho, as coisas dentro de você, organizar, ir para o lugar, você começa tendo, a inteligência divina, a sabedoria de Deus, para fazer as coisas, nós as vezes, somos muito puros, nós precisamos, da sabedoria de Deus, para tomar decisões, para fazer as coisas, e isso se acrescenta em mim, e aumenta, a medida, que eu, leio a palavra, que eu escuto a palavra, eu preciso da palavra em mim, a cada dia, pela manhã, nós estávamos aqui, com a classe de, batizando dos novos convertidos, eles estavam lendo a palavra, o pastor Krieg ministrou a palavra, o pastor Gilberto falou a palavra, eu tive uma participação, naquela manhã, e eu estava me lembrando, eles são bem novinhos, ficavam assim ó, eles estão crescendo na palavra, mas como vai ter, muito crescimento, e sabedoria, porque a palavra, esse fundamento, excelente da vida cristã, outra coisa, Hebreus diz assim ó, pela fé, nós entendemos, que os mundos, o cosmos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que o visível, não foi feito das coisas, que são aparentes, tudo o que nós temos, os átomos, as moléculas, a matéria, que compõe todas as coisas, desde o pó de terra, até as estrelas, as galáxias, tudo quanto existe, a composição de tudo quanto há, foi criado pela palavra, essa é a coisa extraordinária, nós não compreendemos direito a matéria, os físicos, e os químicos, também não compreendem muito, já estudaram, descobriram, tem 103 elementos químicos, sabem fazer a composição, a física quântica está avançando, mas é, está no ABCzinho ainda, não sabe de nada, mas se sabe algumas coisas, muito incríveis, por exemplo, sabe que isso, é dado, da física, que, por exemplo, a terra inteira, a terra inteira, a matéria que compõe a terra, toda a terra, o planeta todo, o planeta todo, tem bilhões de quilos, a terra, por estado de absoluta condensação, 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 ela pode ficar do tamanho da cabeça do alfinete, a terra todinha, uma galáxia inteira, por condensação, dos átomos da matéria, tá, e ela pode se estender também, ficar 5, 10 vezes maior do que o que é, você pensou um negócio desse, agora, como é que se entende essa dinâmica, essa elasticidade, da matéria, sabe o que está escrito na palavra, que tudo isso, foi criado pela palavra de Deus, e como isso acontece, tudo é pela palavra, e sabe o que o apóstolo Paulo disse, que todas as coisas, só existem, por causa da palavra, quando você lê João, no capítulo 1º, João, o Evangelho de João, está escrito assim ó, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus, e todas as coisas foram feitas, por intermédio da palavra, que é Jesus, e se não fosse a palavra, não existiria nada, seria niilismo total, zero, então tudo que existe, foi feito pela palavra, olha só, e você sabe porquê, que o escritor dos hebreus, incluiu essa informação aqui, porquê que ele está falando de fé, e ele vai dizer de repente que, tudo que existe, foi feito pela palavra, para que eu e você, saibamos de uma coisa, olha só isso, se pela palavra, foi criado o cosmos, céus e a terra, tudo quanto existe, do invisível ao invisível, e essa palavra criativa, continua criando, pois Deus continua criando, Deus não parou de criar, e eu sou partícipe da palavra, ora, eu não recebi Jesus Cristo no meu coração, ele disse que todos quantos receberam, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus, ele disse, que se alguém o recebe, ele o pai vem, faz nele morada, sabe o que acontece? Eu sou partícipe da palavra, eu sou integrante da palavra, eu tenho aqui em mim, olha só, dado por Deus, você também tem, um potencial, criativo para cada dia na minha vida, por causa da palavra, ideias novas, soluções novas, projetos novos, decisões novas, soluções novas, absolutamente criativas, por causa da palavra, superação de situações, por causa da palavra, o escritor está dizendo assim, se o mundo foi criado pela palavra, imagina o que tu podes fazer, com a palavra de Deus, no teu coração, ser fantástico um negócio desse, o que nós podemos fazer com a palavra, ora, outra coisa, está escrito, em João 15,3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, a minha vida de santidade, meu crescimento espiritual acontece por causa da palavra, então a cada dia que leio a palavra, que eu oro a palavra, que eu escuto a palavra, que eu penso a palavra, que eu imagino a palavra, que eu assimilo a palavra, eu estou ficando limpo a cada dia, é a palavra de Deus que faz isso, na minha vida, no meu coração, que vai cada dia melhorando o meu caráter, a minha personalidade, sou melhorado pela palavra a cada dia, você também é, então este é um fundamento extraordinário, mas tem mais, Paulo diz em Efésios 6, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para resistir o dia mal, e havendo feito tudo, ficai firmes, ele diz assim, se agarre na palavra, que é a poderosa palavra, a espada do Espírito é a palavra, se agarre na palavra, e você vai resistir no dia da adversidade, no dia mal, sabe porquê que tem gente, que não aguenta o dia mal? Porque não tem palavra, porque não tem palavra no coração, porque não tem a palavra de eu na mente, se você tiver a palavra, você vai resistir o dia mal, você vai suportar, o dia da adversidade, virar contra você a adversidade, mas você vai resistir firme, por causa da palavra de Deus, que está em você, olha, outro fundamento fantástico, ainda outro, aliás, você sabe porquê que Jesus Cristo resistiu? Com tranquilidade, o diabo, resistiu na palavra, eu vou dar uma dica para você hoje aqui, espera aí, eu vou ajudar você, eu vou acrescentar algo aqui nessa mensagem, quando Jesus Cristo, enfrentou no deserto, Satanás, ele foi tentado por Satanás, ele estava com 40 dias e 40 noites sem comer, e Satanás percebendo, que Jesus estava com fome, claro, ele desafiou Jesus, ei, tu disse que é filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, pega essas pedras, e transforma em pães, olha aí, transforma e come, ele queria, que Jesus Cristo, saísse da obediência, que Jesus Cristo, quebrasse, o seu propósito com o Pai, e ele tivesse, um tipo, imediato, de solução para a sua fome, ele próprio, usando, do poder, de Deus estava sobre ele, Jesus falou assim, Satanás, não, só, de pão, vive o homem, mas, de toda palavra, que sai da boca, de Deus, o fundamento meu, não é, um pãozinho qualquer, mas, é a palavra, do meu Pai, Satanás, tentava, portanto, lançar Jesus, do pináculo do templo, para que, novamente, provasse, sua, deidade, com a, a ordenação, de anjos, a protegê-lo, ele novamente, venceu, Satanás, pela palavra de Satanás, está escrito, Espírito, não, tentarás, o Senhor, teu Deus, não, preciso fazer, pirotecnia, pulando de lá, para saber que Deus existe, eu já sei, que Ele existe, e eu não vou tentar, porque a palavra de Deus diz, não, tentarás, o Senhor, teu Deus, não, precisa prová-lo, Satanás, mais uma vez, finalmente, queria que, Jesus o adorasse, e aí, Jesus disse assim, olha, Ele ofertou, o mundo, disse, te dou, o reino desse mundo, como se Ele fosse dono, te dou tudo isso, e todos os prazeres, e toda a autoridade, tudo quanto você quiser, eu te dou tudo, se tu, com o vado aqui, me adorar, o Senhor disse, Satanás, está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás, e somente a Ele, darás culto, somente a Ele, e servirás, fora de mim, e Satanás, fugiu, porque não aguentou, mais a palavra, você vence com a palavra, deixa eu falar uma coisa, para você, muitas vezes, vem ataque a sua mente, não vem, vem, medos, medos infundados, vem sobre você, aquele sentimento, derrotista, de que as coisas, não vão dar certo, se está começando uma coisa, e tem aquela vozinha, dizendo assim, não vai dar, isso vai falir, isso não dá, ah, isso não vai dar certo, ou, você não conseguirá, adiantar aquela pessoa, nada disto, vozes, de derrota, do mal, do inimigo, ou, essa doença que você tem, vai te matar, vai te matar,